MÚSICA 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 Muitos me conhecem pelo nome MÚSICA 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 Aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de informalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel Eu sou o único que escolheu Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo Estar contigo a cada dia Na angústia Na angústia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero um relacionamento Com profundidade Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Obrigado.